Há vários vídeos, disse muito rapidamente, porquê que o lado-lado-ângulo não é um critério de congruência válido. Neste vídeo, quero explorar um pouco mais isso. Podia chamar-se ângulo-lado-lado, mas isso daria um acrónimo que, em inglês, provocaria o riso nas aulas de geometria, e não queremos as pessoas a rirem-se quando fazem exercícios de matemática. Bom, vou desenhar um triângulo aqui. Suponhamos que temos um triângulo, vou desenhá-lo, suponhamos que temos um triângulo mais ou menos assim. Se tivermos um triângulo mais ou menos... Nunca consigo desenhar triângulos como deve ser. Suponhamos que temos um triângulo assim, mais ou menos assim. Agora imaginemos que temos outro triângulo com um lado congruente, um lado congruente com este, está junto... Bom, qualquer lado de um triângulo está junto aos outros dois. Junto a este lado, temos outro congruente com este. E esse segundo lado é um dos lados de um ângulo, forma uma das partes de um ângulo, aqui. Esse outro triângulo também tem um lado congruente, aqui. Este é um ângulo de que este primeiro lado não faz parte. Só o segundo lado faz parte deste ângulo. Estamos perante um lado-lado-ângulo. Ou também lhe podemos chamar ângulo-lado-lado. Como sabemos que isto por si só não prova que este outro triângulo é congruente com este? Temos de mostrar que podem haver dois triângulos diferentes nestas condições. Vamos refletir sobre isso. Sabemos que o ângulo, sabemos que este outro triângulo tem aquele ângulo amarelo. O que significa que o lado azul terá de ser mais ou menos assim. Terá de ser mais ou menos como isto. Como o desenhámos aqui. Sobre este lado aqui, que vou desenhar a verde, sobre este lado a verde não sabemos nada. Nunca dissemos que é congruente com qualquer outro. Se soubéssemos isso, poderíamos usar o lado-lado-lado. Só sabemos que este lado é congruente. Este também, e este ângulo, é congruente. Este lado a verde, vou desenhá-lo a traceado, pode ter qualquer comprimento. Não sabemos qual é o comprimento do lado verde. E agora temos este lado magenta. Temos mais um lado congruente. Este pode começar aqui. Não sabemos nada acerca deste ângulo. Pode formar qualquer ângulo. Mas tem de chegar a este lado. Então, uma possibilidade é os triângulos serem congruentes. Talvez este lado seja assim. Nesse caso, os triângulos seriam de facto congruentes. Mas o que faz com que o LLA não seja um critério de congruência é o facto de este lado também poder ser assim. Pode ser assim. Há duas formas de chegar a esta base, se quisermos chamar-lhe assim. Podem descer assim ou vir assim mais por dentro. Por isso é que o LLA, por si, sem outra informação, não dá informação suficiente para que possamos dizer que estes triângulos são o mesmo. Ou seja, se tivermos uma situação lado-lado-ângulo, isso não garante que os dois triângulos sejam iguais. Ou seja, este caso é ambíguo. No entanto, há casos especiais. Nesta situação, o ângulo do nosso LLA era agudo. Este ângulo é agudo. E o facto de termos um ângulo agudo num dos lados do triângulo não impede que esse mesmo triângulo tenha um ângulo obtuso. Lembrem-se, agudo significa com menos de 90 graus e obtuso significa com mais de 90 graus. Uma opção passa por termos mais dois ângulos agudos. Nesse caso, este seria agudo e este também. Assim como este e este. Mas depois temos outra alternativa, em que isto é ainda mais agudo, ainda mais fechado, e aqui passamos a ter um ângulo obtuso. Este ângulo é obtuso. Não podemos ter dois ângulos obtusos no mesmo triângulo. Não é possível haver dois ângulos com mais de 90 graus no mesmo triângulo. Por isso é que há uma possibilidade em que, se tivermos outro triângulo, como este, e se eu vos dissesse que este ângulo é obtuso, se vos dissesse que este ângulo é obtuso e que este é o A de LLA, temos o ângulo e eu digo-vos que temos outro triângulo com o qual este ângulo é congruente, com o ângulo desse outro triângulo. Um dos lados adjacentes também é congruente e o outro lado a seguir também é. Nesse caso, já não é tão ambíguo. Podemos tentar desenhar. Vamos desenhar este ângulo obtuso congruente. Não sabemos nada acerca deste lado aqui embaixo, porque não dissemos que tinha necessariamente de ser congruente. Pode ter um comprimento qualquer, mas sabemos que este triângulo terá um lado com o mesmo comprimento deste lado. Por isso ficará assim. Assim. E também sabemos que este lado, vou usar aqui cor de laranja, sabemos que este lado também terá o mesmo comprimento. Não vos disse nada acerca deste ângulo, por isso este lado pode começar aqui e ir naquela direção. Mas agora, só há uma maneira deste lado cor de laranja chegar ao lado verde. E a única maneira é esta. Aqui estamos mais limitados. Este caso não é ambíguo, porque usámos o ângulo obtuso aqui. O A aqui é obtuso. E isso limita as possibilidades do triângulo. Não quero que pensem que talvez o LLA exista como critério. Em geral, LLA não serve como critério de congruência de triângulos. Só quero que percebam que há um caso especial. Se soubermos que o A de LLA é obtuso, então o caso torna-se menos ambíguo. Por fim, temos outro caso. Aqui temos o caso do ângulo agudo, que é ambíguo. Aqui temos o caso do ângulo obtuso. E depois ainda temos o caso que fica entre os dois, ou seja, o ângulo reto. O caso em que A de LLA é um ângulo reto. Se for assim, se tivermos um ângulo reto, uma base de comprimento desconhecida, mas se fixarmos este lado, se soubermos que este lado tem comprimento fixo, por ser congruente com o de outro triângulo, e se também soubermos que o comprimento do próximo lado também é fixo, se pensarem um pouco, perceberão que este próximo lado será o oposto do ângulo reto, a hipotenusa do triângulo retângulo. Neste caso, tal como no caso do ângulo obtuso, a única forma de fazer este triângulo, se soubermos o comprimento disto, é traçar o lado até aqui abaixo. Isto conduz-nos a outro critério de congruência, chamado critério RCH, de ângulo reto, cateto e hipotenusa, que na verdade é apenas um caso especial de LLA, em que o ângulo é reto. Aqui até podemos pôr o ângulo primeiro, sem formar o tal acrónimo constrangedor em inglês. E isto, no fundo, é senso comum. Se conhecermos dois lados de um triângulo retângulo, ainda não aprofundámos isso no módulo de geometria, mas talvez já conheçam o conceito, segundo o teorema de Pitágoras, podemos sempre determinar o terceiro lado. Se tiverem esta informação em relação a um triângulo retângulo, podem sempre determinar o terceiro lado e usar lado, lado, lado. Só queria mostrar-vos este caso especial, mas, no geral, o que importa é não esquecer que não podemos usar o LLA, a menos que tenhamos mais informação. que não sejam mais informações. E aí